Pessoal, nós estamos aqui na obra do Parque dos Poderes. É uma obra importante para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul. É um complexo hoje utilizado pela população para a prática de esporte, para passeio das famílias. Toda essa obra, ela tem essa premissa. Não é só pavimentação das ruas aqui do Parque dos Poderes. É todo o trabalho de contenção de sedimento que vai lá para a Lagoa, para o Parque das Nações Indígenas, que a gente recentemente tirou o sedimento e agora atacando ali no Joaquim Português. Vamos interromper aquela erosão, fazer todo o trabalho de estruturação, de drenagem naquela área. E aqui, em pleno funcionamento, a obra de restauração do asfalto e da ciclovia, que está mantendo a preservação de todas as árvores. Ela tem um movimento orgânico, vai ser com paver e não saber o que na ciclovia para poder ter drenagem, também ter proclamento de águas aqui do Parque dos Poderes. A pista de caminhada que já vai começar e de corrida também, dos atletas que frequentam o parque com sinalização. Então, a gente está bastante satisfeito com o que estamos vendo aqui, o desenvolvimento das obras. Para que você, aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, possa frequentar com qualidade o nosso Parque dos Poderes. Um grande abraço!